Nossa, aquilo foi intenso. Quem o estou enganando? Aquilo foi incrível! Que cara é essa, parceiro? Ah, você está bravo comigo, né? Você não quer um pouco disso? Isso vai te fazer sentir bem melhor. Não? Ok, de boas. Tenho certeza que você vai adorar o que está por vir. Estou tão animado. Já faz bastante tempo desde que eu vi uma nova história envolvendo todo o multiverso igual a essa. Meu evento especial, quero dizer, nosso evento especial. O evento X. Nosso episódio secreto nessa história das existências dos universos. Quer saber, eu achava uma boa ideia fazer aquele acordo com o Error. Tudo estava tão calmo porque muitos de vocês desistiram. Isso é uma perda de tempo. Eu não quero mais saber dessa hora. Tudo o que eu faço é um lixo. Minha história nunca vai ser tão boa quanto as outras. Eu fiz de tudo para ajudá-los. Para mantê-los motivados. Mas eles não me escutavam. Eles odiavam este lugar. E suas criações começaram a morrer. Eu não estava sendo mais útil nesse lugar. Por que sequer eu estou aqui se eu não posso ajudar? Eu também não quero ser esquecido. Mas isso nunca acontecerá porque eu encontrei alguém... Extraordinário. Um novo amigo. Eu sinto muito. Minhas crianças. Eu falhei com vocês. De novo. Essa alma foi dada a mim com um propósito. O de criar algo único e especial a vocês dois. Mas... Eu não sei como. Eu não sei o que criar, mas... Estou gastando esse poder. Talvez se eu me destruir com esse lugar... Vocês nunca precisarão de alguém como eu. Vocês estariam livres. Aí. Força na peruca, parceiro. Eu sequer sei o que uma peruca é. Olha pra mim, seu velho babão. Não seja tão duro consigo mesmo. Você sofre de algo chamado de falta de motivação. Não é necessário a destruição de algo ou alguém. Tenha a cura perfeita para o seu problema. Me acompanhe, parceiro. Eu não vou desistir até você me dar uma chance. Bem-vindo ao Rascunha Esfera. Tem milhões de versões de alternativas nossas aqui. Mundos com simples e complexas histórias. Você pode pensar em qualquer coisa. Ela existirá aqui. Mas eu tenho certeza que você poderá criar algo novo. Não são todos que possuem a mesma habilidade que você. O poder de criar algo a partir do nada. Mas pode criar o mundo que você quiser. E pode fazer o que quiser. Se estiverem a fim, eu posso mostrá-los detalhadamente. Eles te darão muitas ideias. Eu apreciaria muito, meu amigo. Eu apreciaria muito, meu amigo. Eu apreciaria muito. E aí